Olá, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, sol e estrelas, eu sou Cristal, a tua cigana do amor. Hoje nós vamos começar o nosso dia com uma belíssima oração, certo? Nós vamos dedicar o nosso momento a Deus, onde nós vamos pedir por um grande amor, uma oração, um pedido para um grande amor. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, acione o sininho em todas e receba a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. Você que já é meu amigo aqui, há mais tempo, já frequenta a minha casa, já conhece um tantão da minha vida por aí, bem-vindo mais uma vez a você. Eu vou pedir novamente que deixe o seu joinha e o seu comentário. Eu rogo a todos vocês que Deus os abençoe, que o povo cigano os bendiga e que vocês sejam imensamente felizes e que vocês atinjam, consigam realizar o maior sonho da vida de vocês. Eu vou baixar a câmera, você e eu juntos vamos trazer então aí a oração dos 21 dias para vivermos um grande amor, certo? Vamos lá? Não sei se vocês conseguem ouvir, mas está uma chuvinha tão gostosa no telhado, é que o telhado é de vidro, é no segundo andar da casa e a gente fez assim para fora, aumentou o ambiente aqui, conseguiu para fora e essa parte é com o telhado de vidro, é tão gostoso, tão maravilhoso. Tomara que vocês consigam ouvir. Vem comigo, vamos então iniciar a nossa oração. Hoje nós traremos a Pantera Negra, Dona Maria Padilha e a Cigana do Amor. Nós vamos perguntar, esse nosso amor tem futuro? Esse relacionamento traz algum futuro consigo? Vamos lá, a nossa oração. Ó Divino e Poderoso Universo, eu me entrego completamente a ti neste momento. Coloco o meu amor em tuas mãos, confiante de que tu és a fonte de todo amor e bondade. Com toda a minha fé e força, entrego a ti os desejos mais profundos do meu coração. Deus misericordioso e compassivo, ouça esta minha prece e a minha confiança, confissão de fé em ti. Creio firmemente que estou destinado a viver um grande amor, um amor que me preencha e me faça vibrar de alegria e felicidade. Acredito com todo o meu ser que mereço o melhor que o amor tem a oferecer e confio plenamente em ti para guiar meu encontro deste amor. Que assim, que seja alguém cujo coração se alinhe ao meu e que juntos possamos caminhar na paz da tua graça. Que cada passo que eu der seja um passo em direção a este amor. Que minha jornada seja guiada pela tua sabedoria divina e que eu permaneça aberta e receptiva às tuas bênçãos. Que eu me lembre sempre do poder da gratidão por cada experiência que me ensina e me prepara para o que está por vir. e que eu nunca perca a esperança ou a fé no amor que está reservado para mim. Deus, com humildade e confiança, entrega o meu coração ao teu cuidado, sabendo que no tempo certo e da maneira mais perfeita, tu me abençoarás com o amor que tanto desejo e mereço. Eu creio e espero no seu tempo. Que assim seja, que assim se faça. Amém. Vamos então? Nós temos a Pantera Negra, Dona Maria Padilha e a Cigana do Amor. Este amor tem futuro? Essa nossa relação, essa nossa história tem futuro? Vamos juntos descobrir agora. Nós vamos começar aí vendo a energia do sentimento desta pessoa. Não, perdão. A energia do pensamento deste ser de luz. Deixa eu só ajeitar essa luz. A energia do pensamento deste ser de luz. A energia do pensamento. Agora nós vamos à energia do sentimento desta pessoa. Qual a energia do sentimento, né? O que move esse coração? O que move esse coração? Olha aqui um bastante carinho para os três decks e veja o que é melhor para você. Este relacionamento tem futuro? Nós vamos trazer uma mensagem final dos Ciganos, tá? Bom, essa caiu. Vamos ver. Permita-se viver hoje, mas nunca deixe de sonhar o futuro. Quando temos um sonho, tudo é possível. Essa vale para todas nós, tá? Para todos nós. Pantera Negra, Dona Maria Padilha e Cigana Del Moro. Como eu sei que tem muitos aqui no canal, muitos mesmo, nas consultas particulares e eu leio nos comentários, diz assim. Cristal do céu, eu nunca consigo escolher quando vem Pantera e Padilha. Ué? Ouça os dois, assiste os dois decks e veja o que passa, o que cabe para você. Cigana do Amor é incrível. Eu hoje não saberia escolher nenhum. Eu ficaria com os três, né? Não deixe de dar o teu joinha, tá? Eu vou separar o terceiro deck, Cigana do Amor. Segundo deck, Dona Maria Padilha. E nós vamos começar com o primeiro deck, a Pantera Negra. Essa é a Pedra Láspila Azul. A energia do pensamento desta pessoa, quando pensa em você, é a energia da lua, dos sonhos, dos encantos. Olha como condiz aquela energia que saltou para todo mundo, que diz assim. Não era essa, eu já misturei. Não acho mais, eu acabei embaralhando já. Bem, aqui diz a energia da lua. A lua é romance, a lua é quando alguém automaticamente co-cria, ela sonha, ela imagina, ela vai, ela deixa se levar no delírio da imaginação. Olha que energia bonita no pensamento. Isso só significa uma coisa para você. Esta pessoa não para de pensar em você, tá? Agora nós vamos ver a energia do sentimento desse ser de luz. O louco, louco de amor por você. Essa pessoa, de vez em quando, não sabe como deve agir. Ela até parece meio irresponsável, né? Porque muitas vezes se afasta, volta, te procura. Mas tem uma loucura por você. E é nessa loucura, é nos devaneios desta loucura, que esta pessoa deixa se levar pelos pensamentos, a lua. É onde ela romantiza e co-cria. É claro que eu vou trazer para você, eu sempre trago alguns links, né? Então vamos ver os links de hoje. Hoje nós vamos trazer no primeiro link, é um link que interessa para todo mundo, porque é assim, lei de atração forte para atrair a felicidade. Todos nós sempre estamos à procura da felicidade, independente de qualquer situação. Nós sempre lutamos pela felicidade, tá? Então o primeiro link é esse. Aí depois a gente vê o que vai sair na leitura. Vamos ver o que Pantera Negra quer lhe dizer. Este relacionamento, Pantera, tem futuro? Eu vejo bastante desgaste entre vocês, né? Sofrimento, angústia. Chicote, os trevos, meu Deus do céu. Essa pessoa que você ama, confirmando absolutamente sim, esse relacionamento tem futuro. Mas me mostra, mesmo que vocês estejam afastados, procure entender o porquê que essa pessoa está, talvez, cansada, estressada, afastada, se fecha, vai embora, some. Essa pessoa está enfrentando problemas profissionais ou financeiros na vida dele ou dela, tá? É uma pessoa que neste momento age absolutamente na razão, mas, por outro lado, diz assim, absolutamente esse relacionamento tem futuro, porque existe um amor surreal entre vocês, um amor que vocês não conseguem segurar da mesma parte dessa pessoa, tá? Essa pessoa tem, assim, uma loucura. O fato é que quando esta pessoa, por vezes, se afasta, é porque ela está resolvendo questões privadas. Ó, mas esta pessoa, logo, logo vai falar com você. Aqui também fala de lei de atração, de fé e de comunicação. Então, você pode fazer um exercício para se conectar a alma dele, é o segundo link. Conexão de almas, uma técnica para trazer o seu amor definitivamente para você. Então, você pode fazer. O primeiro vale para todos e esse segundo, achei bem interessante. Essa pessoa, quando ela resolver a situação dela, ela volta a falar com você. Aqui diz que falar é muito rápido. Essa pessoa nunca vai deixar, assim, essa comunicação de almas entre vocês, essa conexão é muito forte. Mas, para ela voltar efetivamente para a tua vida, é um passo mais lento, porque ela precisa se desvincular de uma situação. Este homem ou mulher, com certeza, te fará uma bela surpresa. No momento exato que as coisas tiverem que acontecer, essa pessoa te surpreenderá de uma maneira incrível no amor, tá? Então, sim, absolutamente sim, como diz aqui, você é o amor desta pessoa. Aqui, essa pessoa também é uma pessoa que gosta de fazer joguinhos, né? Que gosta de usar a sedução, de se fazer, às vezes, um pouco de difícil, por mais que esteja enfrentando situações, poderia tirar 10 segundos e dizer de noite, olá, meu querido, minha querida, bom sono. Ou então, digitar assim, hoje pensei muito em você, porque é isso que acontece. Mas não, é uma pessoa sedutora, é uma pessoa que gosta de jogar. Só que essa pessoa tem que cuidar para não jogar por muito tempo, senão quem vai ser jogado é essa pessoa, né? Aqui diz assim, muitas vezes, muitas vezes, você se torna bem crítica sobre essa situação, mas também diz o seguinte, você é a paixão, a emoção, o desejo maior, mas você também é a seriedade que eu quero na minha vida, né? Então, para uma situação mais séria, essa pessoa, sim, é uma pessoa incrivelmente sedutora. Essa pessoa que você pensou deve ter um olhar muito safado, um jeitinho sem vergonha de mexer com você, alguma coisa assim que, ah, socorro, né? Mas, mas, nos momentos de seriedade da vida, esta pessoa pensa em você de forma muito séria. E esta pessoa vale a pena, sabe? Esse é um futuro, esse é um relacionamento que tem um grande futuro pela frente. Então, aqui, com certeza, o primeiro e o segundo link são muito importantes. E se você assistir o quarto link, eu vou trazer um vídeo que você vai entender um pouco do afastamento, do silêncio, da diferença da pessoa, tá? Olha aqui, entre o amor e a seriedade, existe uma aliança, um compromisso. E essa pessoa vai honrar esse compromisso, tá? Vamos ver o que o cigano Vladimir quer acrescentar aqui para você que escolheu a incrível Pantera Negra. Olha só, o urso, os peixes, aqui tem muita paixão, mas também tem um amor sério, um amor verdadeiro, um amor profundo. Ó, esse homem, neste momento, está tomando decisões importantes na vida dele. Sejam elas profissionais, relacionadas a dinheiro, a saúde, alguma coisa, essa pessoa está tomando aí definições. E depois que isso acontecer, absolutamente sim, essa pessoa vem te procurar e se vai entender que esse relacionamento tem, sim, um grande futuro pela frente. Você é a mulher ou o homem dos sonhos desta pessoa, tenha certeza disso. Aqui eu vejo que vem comunicação muito rápida, essa pessoa vai falar com vocês nos próximos dias, ou por mensagem, ou por telefone, de alguma forma, ó, os pássaros e a carta da carta. Essa pessoa, com certeza, vai entrar em contato com vocês muito rápido. Quando essa pessoa voltar para você, nada mais será uma brincadeira. Tudo será muito sério e muito concreto, tá? A âncora. Não, não é esse aqui que eu quero. Deixa eu por aqui para não me... Essa pessoa, ela se conecta, ela tem a capacidade incrível de se conectar com a sua alma. Isso ela faz quando ela está na energia do pensamento, onde ela cria, cocria a lua. E aí, então, o sentimento, ela se desespera. Ela entra na energia do louco, tá? Porque ela não consegue controlar os sentimentos dela por você. Essa pessoa vem com grandes novidades para você. Você vai ter uma notícia, algo muito bonito, você vai saber sobre essa pessoa. Ela vai estar te procurando. Essa pessoa não para. Ela não sai da energia da lua. Ela está o tempo todo pensando em você. E olha que saiu sol e saiu lua. Uma aqui, ó. Sol e a lua. Isso significa que a alma de vocês está muito conectada em muitos casos, inclusive, energia de chamas ou gêmeas, tá? Toda aliança. Você precisa compreender que todo relacionamento passa por dificuldades. Mas, no momento que essas dificuldades se sanam, vocês vão viver uma grande história de amor. Porque, absolutamente sim, esta relação tem futuro, ok? Vamos ver o que que os ciganos querem lhe dizer. Faça algo com prazer para o outro. Dê a ele uma atenção especial e conquiste de vez o seu coração. Olha que lindo. Olha que lindo. É preciso... Aqui tem um... Tem um coelhinho e um viadinho, né? Um bambinho. Hoje um faz um carinho no outro. Essas laminas são tão... Os desenhos são bastante apagados. E aqui em cima tem uma mulher e aqui tem um rosto de homem. Então, são duas almas que se encontram. Mesmo... Você vê, um é um bambi e outro é um coelhinho. Totalmente diferente um dos outros. Mas, em comum, eles têm um carinho mútuo. Assim deve ser o nosso amor. Talvez o momento seja de desajustes. Mas é no afeto e no carinho que a gente conquista. De verdade, aqueles que a gente quer. Não é? Bem, nós vamos ao segundo deck. Deixa o teu comentário se você gostou da leitura com a Pantera Negra. Nós vamos ao segundo deck, que é a leitura com Dona Maria Padilha. Vamos lá? Segundo deck, Dona Maria Padilha com a Pedra do Fogo. Pedra do Fogo, Dona Maria Padilha. A energia do pensamento é a roda da vida, né? A roda da fortuna, a dor. O não saber o porquê. O simplesmente momento chamado carmático, né? Existe aí, neste momento, vocês estão atravessando por um processo carmático, tá? Momento de dificuldade, de dor, de tristeza. Então, para você, além do primeiro, eu vou indicar o terceiro link. Eu vou trazer São Miguel Arcanjo, tá? Uma poderosa oração de São Miguel Arcanjo. Seja o que for, ele sempre corta aquilo que machuca. Seja magia, feitiço, simpatia do outro, mas também qualquer energia negativa, né? E o carma, ele é uma energia negativa. Então, para essa cura, nós traremos São Miguel Arcanjo. Essa pessoa, quando pensa em você, fica muito inconformada e triste. Já a energia do sentimento, meu Deus do céu, você significa um mundo para essa pessoa. Você tem um significado infinito. Essa pessoa, quando pensa em você, o coração dela estremece. Parece que sem você não existe vida. Essa pessoa, dentro dela, você pode até discordar pelas tuas razões, sejam elas quais forem. Mas essa pessoa tinha depositado muita fé nesse relacionamento. Você significa o mundo. Sabe, existem pessoas que são muito tapacudas, muito bucudas. Elas jogam fora, muitas vezes, um relacionamento. Quando, por uma besteirinha qualquer, emburram e vão embora. Sendo que, no fundo, elas ignoram o verdadeiro sentimento. E, muitas vezes, por mais que elas, digamos, não vão embora emburradas, que é, no caso, o consulente que briga porque aconteceu alguma coisa, a pessoa faz as coisas e não se dá conta das consequências que isso pode ter. Então, essa pessoa, ela está muito mal por não estar, se não está com você ou por algo que aconteceu. Porque ela sabe o significado profundo que você tem por ela. Não, perdão, o significado profundo que você tem pra ela. Ela já se conscientizou disso. Às vezes, isso acontece só quando perde ou quando está brigado ou quando está afastado ou quando percebe que o outro está estranho, né? Maravilha. 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 ó ó devirado eu tinha visto aqui porque eu tirei assim e assim né devirado aqui o que acontece entre vocês é espiritual ou seja é carmático nesse momento tá aqui tem muita gente que é vítima inclusive de energias externas a raposa o São Miguel Arcanso é mas essa pessoa as lâminas normalmente tem mais de um significado essa pessoa também está te observando e para vir ao teu encontro essa pessoa quer muito vir até você e dizer o que você significa para ela e você significa o mundo as emoções aquela coisa mais íntima mais maravilhosa o amor por mais bonito que alguém pode ter e a lua é uma pessoa ela tanto te quer você é tão importante que essa pessoa se tortura nos sonhos que tem com você essa pessoa sonha com vocês tá essa pessoa vai te procurar Oi e você tem um livre arbítrio de dizer sim ou não quero mais não quero sim volta eu pela energia que eu sinto a grande maioria 99 por cento de você que escolheu esse deck vai receber de braços abertos mas fica claro que você tem um livre arbítrio de definir a sua caminhada e essa pessoa é uma pessoa complicada então você já talvez já tenha passado por outras situações e talvez por isso você esteja de saquinho cheio e não queira mais eu te entendo mas o amor de vocês é tão forte que eu vejo você aceitando essa pessoa e perdoando ó e os trevos e os passos essa pessoa vai se se aproximar de você falando de mil ela não vai chegar assim olha me desculpe me afastei porque é por isso por isso por aquilo é te trai por isso por isso por aquilo ou então fiz isso e aquele aquele outro e por isso que eu né não essa pessoa vai chegar para você e enrolando tipo assim nossa passei por tantas situações complicadas esse último tempo eu tropecei abentei o dedão do pé eu fui jogar futebol a bola furou uma coisa sei lá o que vai dar mil e quinhentas desculpas né para você vai falar 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 mas não vai dizer talvez ela nem diga eu quero voltar para você ela vai falar 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 e quando você vê você tá agarrado beijando e fazendo amor com essa pessoa vai o que eu tô te dizendo presta atenção nisso olha aqui entre vocês dois tem uma aliança muito forte uma aliança chamada amor verdadeiro e profundo a carta dos peixes escreve um amor muito bonito é um amor que vem com prosperidade que é vantajoso é bom sentir traz alegria traz prazer e é por isso que você é tão importante na energia do sentimento o mundo já no pensamento essa pessoa tá se borrando aí pensando que você provavelmente não vai querer perdoar desta vez né se a pessoa passa as noites imaginando pensando como vir como esclarecer e então ela vem com uma série de desculpas é mas olha essa pessoa vai ver com jeito novo diferente vai te fazer muito feliz você vai ficar muito ao né só que lembre-se a escolha tá na tua mão e a pessoa vem se mostrando diferente transformado tem os mutais sabe vem assim toda né lá que delícia bom então se você realmente quer puxar essa pessoa faça a técnica para trazer o seu amor a conexão de almas é muito forte essa oração tá é muito forte essa oração tá é eu vou trazer no segundo link e e e eu falei muito aqui de são miguel arcanjo e seja o que for coração seu miguel arcanjo e e a conexão de almas que é uma técnica para trazer a pessoa são duas orações que fecham por você para você quem sabe você dá uma olhada no quarto link né que é um vídeo meu antigo que complementa e vai te trazer mais respostas neste aqui e já foi aqui vem um novo ciclo até até eu ia virar a carta e eu segurei porque já foi novo ciclo e vem aqui o novo ciclo ok mas eu vou deixar assim o novo ciclo essa carta tem o mesmo significado vocês vão encerrar algo do passado e não começar novo com essa pessoa assim a pessoa vai vir é se mostrando mudada você sabe que ninguém muda de verdade e os vícios são os mesmos e permanecem né mas mas vem e vem com o rabinho no meio das pernas o que tá morrendo de medo que você já desencarnou já tá em outra e vem na energia da lua vem na energia do romance essa carta virou peguei vem na energia do romance da lua olha aqui a lua essa pessoa tem sonhado tem se torturado com relação tudo isso deixa eu cortar aqui esse relacionamento tem futuro essa pessoa vai vir toda romântica te presenteando com algo um buquê de flores um sorriso safado aquela piscadinha sabe conversandinho daqui conversando dali e quando vê né já te leva aí para os lençóis de seda deliciosamente ai meu deus coisa boa como é bom vibrar na energia do amor né hum esta pessoa esta pessoa tem um sentimento tão bonito por você até combinou com a minha blusa né amarela olha esse coração derretido aqui tá e quer em cima do que? da carta dos peixes essa pessoa é um imperador de nada me admira se esta pessoa não se afastou por ciúmes mas ela não vai admitir isso ela não vai admitir nunca ela pode dizer que naquele dia teve uma dor de dente terrível que teve que se afastar pode dizer mil coisas nossa andei passando mal ali se papá mas é mentira essa pessoa tá sofrendo por ciúmes essa pessoa só de pensar que você pode ter outra pessoa ela surta ó fique leve fique solto fica livre fique sinta-se bem porque a vantagem tá com você agora é você que decide olha aqui a pessoa volta não tenha dúvida essa pessoa volta pra tua vida tem cheio de paixão desejo vem aí te seduzindo vai te seduzir com o presente com o jeito ah nossa esse daqui é a pessoa a figurinha mas olha aqui vai querer começar tudo novo de novo gostoso né esse homem ou mulher é o teu imperador ou a tua imperatriz tem um gênio safado é sedutor pra caramba e sabe o que quer e não desiste e nunca volta sempre então essa pessoa está de olho em você a raposa também fala da sedução mas a raposa também fala de energias externas negativas por isso São Miguel Arcanjo vocês vão vencer essa batalha e vem aí um novo ciclo pra vocês olha que lindo a mensagem final diz assim é preciso conhecer o outro melhor é conhecer alguém traz um futuro cheio de certezas onde o amor se solidifica onde nós tornamos parte ainda mais profundo do outro o conhecer o outro faz com que relacionamento cresça tá então talvez essa relação estava totalmente madura estava um pouco imatura né e agora esse afastamento está dando a oportunidade de amadurecer então você sabe como a pessoa é você já está conhecendo essa pessoa se você vai fazer o jogo dela ou não o livro é seu mas que eu sei que você é louca de amor é e também sei que 99% aqui vai querer de volta esse amor eu também iria querer se fosse minha situação a gente tem que ser não é minha situação né mas a gente tem que querer e tem que ser esperta com relação ao outro a gente pode se fingir de bobo mas de bobo não ter nada usufrua das oportunidades que a vida lhe dá esse é o meu conselho pra você eu sei que você não pediu mas eu dei hoje à noite tem um vídeo especial de novo tem que ver ainda com quem vou fazer gravar daqui a pouco amanhã tem vídeo de manhã e tem previsão semanal do amor amanhã à noite né nós vamos ao terceiro deck ela a cigana do amor essa pessoa esse relacionamento tem futuro a pedra do sol a pedra do sol deixa eu só guardar os outros aqui pra não misturar a cigana do amor vem no pensamento com a energia do magic o magic é querer arrumar um jeito de vir até você é sentir as borboletas na barriga é manipular a tua energia pra ter você de volta essa pessoa não desistiu de você absolutamente você mexe de uma forma inacreditável as borboletas na barriga enlouquecem esse ser e ele vai dar um jeitinho de vir até você e vocês vão estar juntos a energia do papa no sentimento na verdade olha só o medic e o papa manipulam energias através da oração o papa principalmente através da oração então essa pessoa tem certeza que vai ter você essa pessoa ela vai na fé ela acredita ela aposta e a carta do papa sempre tem aquela coisa ligada à igreja a igreja é compromisso bem se eu quero um compromisso perante a igreja então é um relacionamento que tem futuro vamos lá cigana do amor eu sempre as cartas sempre estão embaralhadas antes de eu vir aqui mas eu dou uma boa misturada para que nunca fique a dúvida de que se eu uso carta marcada jamais tá vamos lá a raposa a árvore gente do céu olha a árvore que veio para você que abundância de sentimentos vocês quando se reencontraram nessa vida porque a árvore fala de amor de vidas passadas enraizamento quando vocês se encontraram foi uma explosão de faíscas que só você sabe essa pessoa não te tira do pensamento ela fica te stalkeando o tempo inteiro essa pessoa te stalkeia e pensa em você o tempo inteiro essa pessoa ama você essa pessoa tem algo que faz ela ficar muito triste com relação a você não sei se existe alguém entre vocês ou existe uma razão não sei se vocês estão juntos são muitas pessoas é uma leitura generalizada então não sei se você está junto ou afastado mas eu vejo que essa pessoa sofre a dor do amor por você adapta a sua situação mas esta pessoa sofre a dor do amor não para de stalkear te ama cada dia mais e não para de pensar em você essa pessoa você para ela é a segurança o porto seguro e é por isso que essa pessoa se aqui tem pessoas que estão afastadas sim e se essa pessoa te magoou te decepcionou hoje ela entende que é teu lado que ela quer construir um lar o papa e a casa este amor de vocês nem vai se findar nessa vida este amor vai além ele já vem de uma outra e vai além a árvore a âncora ele é teu imperador ou tua imperatriz e olha a cara de sofrido desse urso de safado mas de sofrido bem conquistador dedinho no queixo ali né o nariz está em forma de coração mas o imperador traz uma certa ele é autoritário ele é ciumento mas ele nunca desiste daqueles que um dia ele conquistou pode passar os anos que forem essa pessoa reaparece sempre na sua vida e cada vez mais apaixonada a cobra o chicote meu Deus do céu atração física amor atração de almas dor do amor porque vocês estão ou diferentes ou realmente afastados a maioria que está afastado tá esse afastamento está fazendo essa pessoa sofrer se esta pessoa não te valorizou não te deu o que você merece hoje está fazendo de um tudo para te reconquistar vai fazer também e vem da certeza de que você é aquela imperatriz ou imperador com qualquer uma vida definitiva o imperador na linha de meio que pode ser a imperatriz é a pessoa que realmente não para de pensar em você tá faça aí o segundo link com certeza a técnica para trazer o seu amor diferente definitivamente né é uma conexão de almas e aqui não é diferente amor de vidas passadas para a vida toda e para outras vidas a árvore e a âncora então as almas ficam muito conectadas e essa pessoa recebe a energia do teu amor tá vamos lá o que o Vladimir quer nos falar aqui essa carta essa aqui sim mas aquela ali saltou porque sim esse relacionamento tem futuro tem futuro porque tem amor tem futuro porque tem amor ele é teu imperador ou tua imperatriz mais uma vez o urso você terá notícias muito em breve uma declaração de amor de um ou de outro jeito talvez não falado mas demonstrado essa pessoa pensa em você e sofre sofre longe de você olha aqui pensamento de dor a dor do amor imperador a volta a volta é certeira porque o urso veio duas vezes imperador sempre volta lembre-se disso a lua esta pessoa meu Deus como essa pessoa pensa em vocês e como romantiza como tá melasso esse cara ou esta mulher atração das almas é a tua alma a tua alma puxa essa pessoa tá olha aqui fé médica é fé é esperança e aqui também aparece duas vezes aqui tem uma aliança aliança do amor se a pessoa pensa em ofertar um relacionamento mais sério absolutamente sim este relacionamento tem futuro e tem mais vocês são amor de almas chamas na maioria das vezes nem todos porque é muita gente mas vocês estão num momento mais negativo e isso muda acredite aqui diz assim perdoe não é nada a gente nunca tem nada a ganhar segurando com nós a dor a decepção do passado perdoe perdoe apenas né é a lei da atração para atrair a felicidade também é muito importante ela fala do amor né e ela é muito forte a gente precisa perdoar para ser feliz né perdoe que Deus te abençoe que o povo sigando te bendiga até no final do dia em um novo vídeo tchau tá tchau 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 Obrigado.